É como uma escola para mim. Aprendi muito e aprendo todo dia. A entrada na Atlas Copico foi... Eu fazia parte de um projeto da Atlas. Não passei nesse primeiro processo seletivo, mas depois me veio uma segunda oportunidade em marketing, onde eu fui aprovada na ocasião. Eu acredito que eu tive muitas superações a passar nessa trajetória, mas cresci no meu ritmo, hora lento, hora rápido. Mas eu sou muito agradecida por todas as oportunidades que eu tive de crescimento profissional. Com certeza, minha paixão, meu amor são meus filhos. Então, por isso, eu acredito que essa parte de amor à família faz com que eu traga isso para a Atlas. Todas as pessoas do grupo são muito importantes, elas agregam muito. Então, é uma troca. Eu passo para elas e elas passam para mim lições de vida todo dia. Para mim, a Atlas é uma inovação. Ela atende o Brasil todo em termos de máquinas, equipamentos, acessórios. Então, é uma responsabilidade muito grande. Agora, falar de mim, não sei. Eu acho que as pessoas têm que falar de mim, né? Do que eu represento. Mas, assim, eu tento dar o meu melhor e eu acho que as pessoas conseguem ver isso.